Se você está pensando em colocar uma prótese de mama, eu preciso te esclarecer sobre duas situações. São situações raras, mas é importante que esteja bem claro. Primeiro é a respeito do ALCL. A ALCL é um linfoma de células grandes. É uma doença que acontece na cápsula da prótese. Quando a prótese é colocada no teu corpo, o teu corpo vai criar um tecido cicatricial, que a gente chama de cápsula. Com o passar do tempo, anos depois da cirurgia, essa cápsula pode ir aos poucos se modificando e se transformar em um linfoma, que é um câncer. Quando essa cápsula se diferencia, ela começa a produzir um pouco mais de líquido, que é o que a gente chama de seroma. E anos depois da cirurgia, esse seroma é considerado tardio. Uma vez feito o seroma, ele precisa ser funcionado e a gente tem que mandar esse seroma para diagnóstico e a gente avaliar que tipo de célula tem neste líquido. Dado o diagnóstico de ALCL, é indicado o esplante, que é a retirada da prótese, com a retirada da cápsula. O diagnóstico precoce faz com que somente essa retirada da cápsula já seja o tratamento. A síndrome ásia, ou popularmente chamada doença de silicone, é uma doença autoimune desencadeada por adjuvantes. Esses adjuvantes podem ser componentes de vacina, biomateriais injetáveis e a prótese de silicone. Quer dizer que uma vez colocada a prótese, o teu corpo desenvolve uma doença autoimune, como se fosse um processo inflamatório no seu sistema autoimune. Alguns sintomas inespecíficos podem acontecer, como fadiga crônica, dores articulares, mas o diagnóstico deve ser dado pelo reumatologista, que vai avaliar se realmente a prótese foi o fator desencadeador. Uma vez dado o diagnóstico, essa paciente volta ao cirurgião plástico, que vai considerar o esplante, a retirada da prótese e a retirada dessa cápsula. Acontece muitas vezes a remissão completa da doença, quer dizer que realmente a doença foi desencadeada pelo silicone, mas pode acontecer de, se retirar essa prótese, haver uma remissão temporária, some a doença durante um tempo, mas ela pode voltar um tempo depois. Isso quer dizer que não foi necessariamente causada pela prótese de silicone. A boa notícia é que o ALCL e a Síndrome Ásia são doenças raras, se consideradas todas as próteses que já foram colocadas no mundo até hoje.